Eu queria levantar essa polêmica. O que vocês acham do que está acontecendo no marketing da Binance, né? Que o CZ, ele comentou uma hora lá, ele falou, ah, agora que você vê... Eu não lembro o comentário certinho, mas era dele falando que ele não fez propaganda no Super Bowl. Porra, no Super Bowl só teve propaganda de cripto e ele falou, ah, a gente não fez propaganda e tal, só que aí, tipo, a gente investe em outros lados, não sei o quê, e agora fecharam a parceria com o Cristiano Ronaldo pra lançar uma coleção de NFTs, meio que garoto propaganda, e com o tal do Cabi. Por sinal, não sabia o nome dele, eu só sabia que era o cara do... Da mãozinha. É, aquele... Enfim, todo mundo deve saber quem é. O cara que faz os vídeos do TikTok, que não termina com... Só não sabe quem não tem TikTok ou não tem Instagram, porque eu acho que até no Instagram... Não, o cara dominou tudo, cara. E assim, da minha parte, eu achei um pouco tosco. Tipo, eu não... Não é alguém que eu bato o olho e falo, pô, nossa, o cara... Ah, cripto é isso, pô, vou começar a investir em cripto por causa dele. Então, eu achei um pouco tonto. Eu gostei, cara. Então... Eu achei legal. Eu achei legal, porque, de certa forma, a gente tem um universo de cripto, que se você for olhar no passado, as pessoas de cripto não se comunicam com pessoas... Não é nem de mercado tradicional, é pessoas comuns, pessoas que estão andando na rua, pessoas que têm uma vida cotidiana. Geralmente, o pessoal de cripto é nerd, nichado. Não tem atividade social. Não, não é nem isso, mas é nichado. Então, é um público muito específico. E, de uma certa forma, a gente precisa quebrar essa bolha. Então, para chegar em pessoas que não investem em cripto, que são a massa da população, que são fora desse universo tradicional. Então, geralmente, inclusive nesse ciclo de baixa, quem sobra é só as pessoas entusiastas, que estão lá há muito tempo, que geralmente são aquelas pessoas mais fechadas nesse ambiente cripto, que só investem nisso e etc. Eu acho legal furar um pouco essa bolha, nem que seja no TikTok ou com o Cristiano Ronaldo, para o pessoal que assiste Champions League. Eu acho uma coisa bacana. Acho que vai ser uma iniciativa interessante. Interessante.